Fala aí rapaziada, o filme da história da sua vida, o despertar da consciência. Esse papo é muito longo, eu gravei um vídeo maior sobre essa história e se vocês puderem pesquisar depois, é legal para vocês poderem entender todo o fundamento, toda a brincadeira e o mergulho. Não se esgotou nesse outro vídeo maior, vai se esgotar depois, mas o que eu queria dizer para vocês aqui rapidinho, uma pequena dica para quem está sem tempo e esse é o vídeo curtinho para você poder pegar a semente na sua mente, botar a semente na sua mente, pegar a chave da sua gaiola, abrir ela e se libertar. O despertar da consciência é quando você entende como funciona o mundo, o universo e a relação com você. Você está vendo essa estante aqui atrás de mim com livros? Não é nada disso que você está vendo. Na verdade isso é uma grande força de energia que se juntou, que virou madeira, que virou papel, que virou tinta com palavras. Você está vendo essa pessoa aqui falando no seu vídeo? Não é nada disso que você está vendo. Isso aqui é uma grande força de energia reunida. Se você começa a enxergar diferente, você está deixando de enxergar com a sua mente mais limitada, que é a sua mente objetiva. A sua mente objetiva te ajuda a aprender coisas básicas, coisas lógicas, mas se você não começar a enxergar com a sua mente subjetiva, a sua capacidade de adquirir sabedoria não vai transpassar, não vai transbordar. Como é que a gente entende, como é que a gente começa a enxergar com a nossa mente subjetiva? A partir do momento que a gente começa a enxergar com a nossa imaginação, com o nosso potencial de criação, com o nosso potencial de insights, de percepções, é isso que é a gente adquirir sabedoria. Sabedoria não está nos livros de forma objetiva, é quando você lê um livro e começa a perceber, imaginar e criar coisas na sua cabeça que não estão ali escritos. Tem um diretor que é um mestre que me ensinou assim, Pedro, aprende a ler o que não está escrito. Isso é você usar a sua capacidade de percepção, a sua capacidade de intuição, a sua capacidade de criação. Isso é você adquirir sabedoria, é diferente de conhecimento lógico. E se você não adquirir sabedoria e começar a olhar de forma diferente para tudo que está à sua volta, você não vai despertar, a sua consciência não vai despertar. Foi assim que o homem descobriu que apesar dele estar parado num lugar, olhar para trás do morro e o sol nascer, e depois ele olhar para trás dele e ver o sol morrer lá atrás, lá no fundo do mar, ele conseguiu entender que, na verdade, nós que logicamente estávamos parados, não estávamos parados. Era a gente que estava girando e o sol estava parado. O que a nossa percepção lógica dizia naquela época é que você está vendo o sol se mexer. Então quem está se mexendo é o sol. Não é possível que o sol está parado e a gente está se mexendo porque eu estou vendo o sol mexer. Eu estou vendo o sol nascer num canto e morrer no outro. Isso é a sua mente lógica, a sua mente subjetiva, a sua mente mais inteligente, que é aquela que se conecta com o universo, que vem da criação, que vem da imaginação. É essa mente que vai te transformar numa pessoa de sabedoria. E o despertar da consciência fala sobre isso. Existe uma fórmula matemática para você usar e transformar o filme da história da sua vida. Felicidade mais felicidade igual a... Isso, muito bem. Saúde mais saúde igual a... Perfeito. Abundância mais abundância igual a... Harmonia mais harmonia igual a... Então se você pensar e sentir harmonia, a sua vida vai ter harmonia. Se você pensar e sentir felicidade, a sua vida vai ter felicidade. Se você pensar e sentir abundância, a sua vida vai ter abundância. A partir do momento em que a gente pensa, cria, sente, a gente se conecta com a mente universal, que é aquela responsável pela criação de tudo que já existiu, por tudo que existe hoje, por tudo que vai existir, que a gente não faz nem ideia do que vai existir. E essa mente universal, a gente se conecta e fala com ela através do nosso coração. Pensa. Harmonia, felicidade, tudo que eu quero. Sente. Cria harmonia entre o coração e o pensamento. Você mandou um recado para a mente universal, o seu mundo vai se transformar num mundo muito melhor, o seu filme vai se transformar num filme muito melhor. Se você olha o que está acontecendo de forma lógica e objetiva, você traz isso para os seus sentimentos, você traz isso para os seus pensamentos, você joga isso para o universo, é isso que faz da história do filme e da sua vida ser esse filme de dificuldades, de tristeza, de escassez, de tudo que a gente não quer na nossa vida. Então pensa sobre isso. Se você puder, dá uma olhada no vídeo longo lá, que a conversa vai mais longe. o despertar da consciência, o filme da história da sua vida, dá um ponto de virada no filme da história da sua vida, porque despertando a consciência ou não despertando a consciência, vai ter uma hora em que o destino vai dizer para a gente, ó, corta. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto